Investimentos no exterior. Será que vale a pena? Será que é pra todo mundo? Será que é necessário? Será que é uma oportunidade ou não? O que acontece? O que eu enxergo de tudo isso, né? O investidor sempre alta é aquele investidor que investe o seu dinheiro, tá? Ele investe o seu dinheiro, ele consegue ter ganhos explosivos sem risco de perda. Como que ele consegue não ter risco de perda e ter ganhos explosivos com isso? O que ele faz pra isso? Ele para de procurar o melhor investimento, certo? O melhor investimento. E ele começa a combinar investimentos. Combinar investimentos que alguns vão dar um fluxo de renda, ou seja, vai ter dinheiro pingando na conta todo santo mês, certo? Pra ele aproveitar as oportunidades de investimento daquele mês. Todo mês ele tá aproveitando oportunidade de investimento. E o que faz ele não perder dinheiro é o que? Uma combinação de investimentos que se comportam de forma negativamente correlacionada. Que é o que? Enquanto um investimento sobe, que ele tem dinheiro investido nisso, o outro cai. Quando esse aqui cai, esse aqui sobe. E por causa disso, como a gente faz rebalanceamentos com o tempo, ou seja, a gente vende parcialmente o que tá subindo. Pra comprar o que tá caindo, a gente sempre vende caro, compra barato e não vende o que tá caindo. Então a gente realmente consegue não ter nenhum risco de perda e ter ganhos explosivos com isso. E aí a gente enxerga algumas correlações de investimentos no Brasil. Por exemplo, quando ações brasileiras sobem, o dólar cai. Só que, quando eu vou pensar assim, ações americanas, qual é o investimento que se comporta de forma negativamente correlacionada com as ações americanas? Nenhum.